Música Este capítulo apresenta o chamado de Samuel por Deus. Embora Samuel ainda fosse jovem, a voz do Senhor o chama para cumprir sua obra profética. Ele é o primeiro a reconhecer que a voz veio do céu, e este sacerdote é o destinatário da primeira mensagem do Senhor entregue através do jovem Samuel. O capítulo começa esclarecendo a situação em Israel. Não era comum ouvir a voz de Deus ou receber visões. O povo tinha os sacerdotes, tinha o santuário e tinha a Torá, mas o povo ainda precisava ser guiado por uma voz profética. Deus conhecia essa situação e conhecia seu povo. É por isso que Deus fez uma aliança com Ana. É por isso que Deus permitiu que uma mulher estéreo milagrosamente desse à luz e consagrasse seu filho para servir aos seus propósitos, desde o momento em que ele foi desmamado. Samuel ainda era jovem, mas nele a voz de Deus se tornaria audível. Claro, na noite do chamado, três vezes Samuel ouviu a voz do Senhor, e em sua inocência, três vezes foi atender aquele chamado aos aposentos de Eli. Eli entendeu que a voz que Samuel escutava não eram frutos dos sonhos de uma criança que sentia a falta de sua mãe, mas que, como seu nascimento, essa voz tinha uma fonte sobrenatural, Deus. É quando ele lhe ensina o que dizer quando ouvisse aquela voz novamente. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Esta resposta tem pelo menos três implicações. A primeira é que reconhece o emissor da referida voz como Javé. A segunda é que se reconhece como servo de Javé. E a terceira é que se coloca nas ordens de Javé. Foi assim que Samuel respondeu a Deus e assim começou o seu ministério como profeta e juiz em Israel. A primeira mensagem que o jovem Samuel recebe não foi agradável. A primeira profecia de Samuel não é sobre uma grande bênção ou sobre uma grande prosperidade futura para a nação nascente de Israel. Deus mencionou que quem ouvisse essa profecia teria seus ouvidos zumbindo. Essa profecia anunciou a chegada do julgamento de Deus à casa de Eli, revelando que não haveria sacrifício para expiar seu pecado. Deus já havia avisado Eli, mas sua indulgência em refrear a maldade de seus filhos havia condenado ele e sua família. É significativo que sua primeira mensagem tenha sido a chegada do julgamento divino sobre a casa de Eli, pois é a justiça e a santidade que estabelecem o padrão para o desenvolvimento do ministério profético de Samuel. E o capítulo termina mencionando que as palavras de Samuel foram cumpridas à medida que ele envelheceu e que o povo reconheceu que Deus confirmou Samuel como um profeta. Essa primeira profecia ressoou nos ouvidos de todo o povo e aquela criança nascida de uma mulher estéreo foi reconhecida como uma verdadeira mensageira do Senhor. Samuel tinha sido preparado desde o nascimento. Sua própria origem predispôs o povo a ouvir suas palavras. Foi assim que o ministério de Samuel conquistou o respeito do povo e ele conseguiu liderá-lo sem enfrentar muita resistência. Amigos, a palavra profética de Deus ainda soa em nossos ouvidos. Hoje temos os 66 livros da Bíblia e os testemunhos proféticos de Ellen White. Muitas das profecias presentes nesses escritos já foram cumpridas. E aqui está o nosso guia supremo. Que Deus coloque em nós a disposição de nos dedicarmos ao seu serviço, à sua orientação, assim como a Samuel. Ótimo dia para você! Música